Respeite Arte Morra Pelo sangue do homem é a família que te move Respeite Arte Morra Pelo sangue do homem é a família que te move Respeite Soltei meus pedos e firmamos o que deve ser É nóis por nóis e nessa voz só fica o sangue bem Levanta e corre quem sou corredor que fez a fé Ele vem de preto e suas correntes nos mantém de pé É nóis é Deus pra nóis A luz é a visão é o feroz É nóis é Deus pra nóis A luz é a visão é o foda-se Respeite Arte Morra Pelo sangue do homem é a família que te move Respeite Arte Morra Pelo sangue do homem é a família que te move Respeite É nóis é o foda-se É nóis é o foda-se E fica o sangue bem É nóis é Deus pra nóis A luz é a visão é o foda-se É nóis é Deus pra nóis A luz é a visão é o foda-se Respeite Arte Morra Pelo sangue do homem é a família que te move Respeite Arte Morra Pelo sangue do homem é a família que te move Respeite Pelo episódio passado Jurei esse desalvado Não vai subir mais ninguém O velho corpo cantou as porongas Se oi e sai rastejando no chão A hóstia consagrada cobra a alma do cão Somente eu e você com juração mentirosa Será pra se fuder Respeite Arte Morra Pelo sangue do homem é a família que te move Respeite Respeite Arte Mó Pelo sangue do homem é a família que te move Respeite Pelo sangue no homem é a família que te move Respeite 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 Aplausos